Galera, vocês estão vendo aquele túnel ali? Então, tem inimigos que vai tentar passar por ali a todo custo E eu não posso deixar isso acontecer, ah lá lá vem o inimigo galera, pelo amor de Deus Vamos começar a construir aqui então, ó, vou colocar logo esse rifle aqui, o cara de rifle né, que ele vai atirar sem dó Bora maninho, começa a atirar aí rapaz, oxi, tá deixando o barco encostar aqui pra depois começar a atirar Bora meu filho, bora derruba ele, ae, conseguiu derrubar, galera, nada vai passar por aqui, tá? Eu só tenho essa missão, não deixar nada passar, tá bom? Então eu vou fazer melhoria nele logo logo, ó, 1750 moedas para fazer melhoria nele né, beleza então Olha lá, tem outro inimigo vindo, mas aquele está vindo meio que pelo caminho diferente Ah não, ele é pra lá ó, pra direita, depois ele virou pra cá né, é galera, ele vai ter que passar por ali É o único lugar que ele tem pra passar, é ali ó, naquele túnel ali, e eu não posso deixar isso acontecer de jeito nenhum Só que tem um problema galerinha, tá sendo difícil de ganhar dinheiro aqui hein, eu preciso aumentar meus ganhos Olha lá, próximo pagamento, quanto que eu vou ganhar agora de dinheiro? 60 de dinheiro, é isso? Tô ganhando 60 moedas a cada 10 segundos É, pelo que eu vi é isso, 60 moedas a cada 10 segundos Vamos ver agora quanto que eu vou ganhar galera, se vai ser de novo, olha lá, 60 moedas de novo Ó, vou comprar isso daqui, que é a tenda, isso daqui é o que galera? Um poste de luz Isso não vai me ajudar a defender minha base não, eu preciso colocar soldado galera, barril, barril Aí eu coloquei barril, e agora sim apareceu o botão aqui de soldado, mas é 1500 moedas Eu não tenho esse dinheiro, que bom que por enquanto tá vindo apenas um inimigo por vez E apenas um inimigo por vez galera, esse soldado aqui ó, tá dando conta né Mas se vir mais de um, vai conseguir passar, e aí vai ser problema né galera, então não posso deixar passar de jeito nenhum Ah lá, tá vindo dois agora, pelo amor de Deus, 1750 moedas pra evoluir esse E esse aqui galera, vai ser 1500 moedas né, não vai dar tempo, já tô até vendo, não vai dar tempo Eu acho que um deles ali vai conseguir passar, ou será que esse soldado aí vai conseguir derrotar os dois? Galera, tem uma arma pra mim não também? Tem não né, se tivesse seria muito bom Vamos lá, vamos lá, vai meu filho, derruba logo eles, vai derruba pelo menos um aí Pelo menos um aí, um derrubou e o outro passou, ó lá, o outro conseguiu passar e eu não tenho dinheiro suficiente galera Deixei passar, se passar vários, eu acho que eu vou perder tudo aqui no jogo Eu acho que tudo reseta né, se passar vários Eu não tô querendo ver o que acontece não tá galera, passou apenas um inimigo Apareceu uma mensagem aqui embaixo né, falando que passou um inimigo Eu não quero deixar passar muitos não, porque eu não sei o que acontece E nem quero descobrir galera, vai que é algo muito ruim Tipo, reseta mesmo, começa tudo no começo do jogo, Deus me livre Aí ó os soldados que eu coloquei aqui galera Esses aqui agora, não vai deixar nada passar Olha lá, tá vindo dois de novo ó Só porque dois passou, eles pensaram o que? Ah, vamos mandar mais dois né, mais dois navio ali vai conseguir passar de boa Que passar o que rapaz? Ó, já era ó, não passa não Pode mandar mais E dessa vez manda uns quatro ou cinco Pode mandar quatro ou cinco, senão não vai passar aqui tá? Vamos comprar logo esses botão aqui galera Que eu percebi que cada botão que eu compro Aumenta os meus ganhos a cada dez segundos Como eu falei, a cada dez segundos a gente recebe um dinheiro Olha lá, recebi duzentos e quarenta né Então é isso, cada vez mais botão eu compro Mais dinheiro eu consigo receber Aquele navio que passou ali galera Não era pra ter passado Era só eu ter comprado os botões Que ia aumentar meus ganhos Aí eu ia conseguir ganhar mais dinheiro E ia dar tempo de ter comprado logo esses soldados aqui ó Esses dois aqui né Aí sim eu ia conseguir derrotar todos E não ia deixar nenhum passar, belezinha? Vamos lá galera, tô com bastante dinheiro ó E vou comprar esses botões Pra ganhar mais dinheiro ainda tá? Rádio Ó, torre de rádio Beleza, tá aí a torre de rádio E eu vou conseguir colocar um guarda na torre galera Tem tenda aqui ó De paramédico né E tem aqui os canos e tudo mais Ó como é que tá ficando minha base ó Tá ficando bacana Cês viram que antes não tinha nada né? E agora tá ficando muito legal Galera, antes de colocar o guarda da torre Eu vou fazer a melhoria do nosso amigão aqui tá ó Vou fazer a melhoria dele Vai ser agora, pronto Upgrade Nossa, agora ele tá muito forte Pode vir, pode vir Tá vindo quantos inimigos dessa vez? Eu acho que é três né É isso mesmo ó Um, dois, três Eu acho que eu contei errado galera São cinco ó Derrubou um E tem mais quatro ó Agora sobrou três Será que vai conseguir passar? Ah não galera Vai conseguir passar um Olha lá, mais um passou Não, ele parou Ele bugou Ele bugou e ficou parado Ah não, mas apareceu aqui que inimigo passou É, ficou bugado ali Mas ele conseguiu passar Dois já passaram Eu não posso deixar isso continuar acontecendo né galera? Com certeza agora eles vão mandar cinco inimigos de novo aí ó Vai ser cinco navios de novo E vai conseguir passar Eu não posso deixar isso acontecer Vai Guarda da torre Qual o preço dele será galera? Nossa, barato É igual o inicial ali galera ó É igual o inicial né Aí, consegui colocar ele lá em cima ou não? Cadê ele? Não consegui Agora eu consigo Agora eu tenho dinheiro suficiente Ainda não tenho dinheiro suficiente? Vai, eu vou colocar qualquer um Colocar esse aqui de cinquenta ó Que é o inicial né É o soldado inicial E no suporte Eu vou colocar esse dois mil Atualizo o dinheiro pelo amor de Deus Ó, tá querendo passar galera Mas não passou Esse guarda da torre aqui salvou muito hein Ele salvou demais Coloca esse aqui ó Dois mil Pronto Nossa Ó o guardão aí ó Sniper véi Quero ver quem passa aqui Quero ver quem passa aqui galera Ó como é que tá a base já ó Linda Tá top Já tá uma defesa incrível Mas cada vez mais galera Os inimigos vão aumentando Vai vir aí navio mais forte né Vai vir uma tropa mais forte Então eu preciso galera Também ficar mais forte Senão eles vão passar por cima de mim Eles vão passar aí E como eu falei Não quero saber o que acontece Quando passa muito os inimigos né É o que? Tá vindo até avião Ah não galera Até avião tá vindo Olá Não a gente tem que derrubar Pelo amor de Deus Vem Vamos atualizar aquilo ali galera Dá tempo eu acho hein Vai vem pagamento Vem pagamento Vou atualizar esse aqui da torre ó Como é que muda ele? Eu tenho que clicar nele né Lá cliquei Melhorei ele Pronto Melhorei o da torre aqui É isso Derrubou o avião ali galera É conseguimos Então vocês viram Em tão pouco tempo Aumentou o número de navios E também começou a vir avião O que é mais que vai vir aí galera Com certeza vai vir tudo Que é tropa marítima Vai vir tudo Que é tipo de tropa Que tem na água galera Sério Vai ser surreal Esse vídeo aqui Olha lá de novo Um avião de novo Por enquanto Tá vindo avião Daqui a pouco com certeza Vai vir helicóptero Cheio de soldados Vai vir muita coisa com certeza E eu não posso deixar nada Passar aqui tá Olha o upgrade aqui da tropa 8.750 É caro hein meu fi E esse aqui Tá custando quanto? 7.500 Nossa ficou muito caro Vou assistir agora O avião caindo galera Vamos ver ó Vai derrubar o avião Ei deixa passar não Aí derrubou É isso Eles conseguiram avançar bastante hein Quase que eles entram ali Naquele túnel Eu não posso deixar de isso acontecer não galera Então vamos fazer melhoria Ó 3.265 de dinheiro Eu consigo fazer mais alguma melhoria aqui Ó esse aqui de cima vai ser 7.000 também É 7.500 E esse aqui é quanto? 8.700 É o mais barato que eu tenho pra fazer melhoria galera É o de 7.500 Então eu preciso comprar mais botões Pra ver se aparece mais soldados tá Ó vou comprar aqui Pronto É o enfeite Já deu o enfeite aí né Agora aqui caixas Pera aí desse lado aqui Eu acho que vai ter como colocar mais soldados hein galera Vamos descobrir isso logo logo Ó por enquanto Eu estou comprando apenas enfeite né Poste Uns latão aí no chão Isso aqui é o que galera? Uma tenda Aê Agora um poste E agora esse daqui é o que? Enfeite também Ah não Tudo enfeite Deus me livre Ó isso galera Tô comprando só enfeite É o legal que vai aumentar muito meus ganhos Mas eu quero comprar soldados Bora 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 Eu quero soldados Parece que não vem soldados nunca galera Helicóptero Eu vou colocar helicóptero Mas ó o precinho dele 6.000 pra colocar um helicóptero Ó lá galera Falei que ia aumentar Nossa mano Tá vindo os navios ali sinistro galera Tá vindo os navios sinistro Pera aí Deixa eu comprar esse botão aqui Vamos ver se aparece alguma coisa aqui Que vai me ajudar galera Não aparece nada Ó Não aparece nada Nem aqui na ponta vai aparecer alguma coisa Uma pessoa pra ajudar Ah é apareceu aqui um navio galera Um navio gigantão Vou colocar o tamanho dele Gigantão E ele é 7.500 de dinheiro Eu não tenho isso Não vou conseguir colocar o helicóptero Não vou conseguir colocar o navio Eu não vou conseguir colocar nada Eu só vou torcer ali Pros meus soldados atuais Conseguir derrubar tudo Conseguir defender Será que eles vão conseguir? Tomara que consigam Vai vai Deixa passar não Nossa Esses aí tem muita vida galera Esses aí tem muita vida E pode conseguir passar hein Não deixa passar Aí derrubou Vai derrubar esse outro Por favor Tem mais dois ainda? Ah não Vai conseguir passar galera Vai conseguir Ó derrubou um Vai derrubou os dois Nossa derrubou bem na boca do túnel Quase que consegue passar Eu preciso fazer melhoria logo Vai dar ruim galera Eu vou colocar o helicóptero Porque o helicóptero Eu acho que ele vai ficar perseguindo os inimigos né Então ele vai atrás e tudo mais Vai dar um suporte muito bom Compra logo o helicóptero Porque tem inimigo querendo passar hein galera Ah mas eu que uso ele? Ou eu lanço aqui ó Pera aí vou clicar aqui então Vou carregar ó pronto Ativei É isso Eu ativei Então o helicóptero agora Eu acho que vai pra cima dos inimigos né Ah então tem um tempo Com certeza ele vai ser muito roubado Vai ajudar demais galera Pera aí eu preciso comprar um negócio aqui ó Vamos comprar aqui Que é pra correr mais rápido Porque eu tô lento hein E eu quero ver o helicóptero em ação Cadê ele? Oxi Já foi? Já foi o helicóptero? Ele caiu O que foi que aconteceu? Eu tô achando galera Que ele foi Atacou os inimigos lá E depois voltou né É Eu tô achando que foi isso que aconteceu ó Não tem como entrar nele Então é isso Eu só ativo ele E ele vai lá Destrói os inimigos E depois volta Galera tá vindo muito inimigo Eu preciso melhorar o cara da torre aqui Vamos melhorar Vamos melhorar Vai ser o level máximo dele Beleza ó Vai 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 Pronto Level máximo do cara da torre Agora sim Ele não vai deixar nada passar aqui E tá vindo muitos ó O avião E desse navio aqui Que é mais forte aí galera ó Esse navio aí Que eu acho que é um submarino né Sei lá Só sei que desse aí Tem cinco ainda sobrando ó Tem cinco ainda Só que como melhorei o cara da torre Ó o tiro dele Como é mais forte O tiro dele ó Tem uma cor mais forte Parece até laser né galera Tão forte que ele é Ó lá Não deixa nada passar Ele tem um dano absurdo Enquanto uns ali Tem vinte de dano Esse aí da torre Tem sessenta e cinco de dano Não deixa nada passar Não tem dó né Beleza Agora vou ativar o helicóptero Eu só vou esperar os inimigos Chegarem mais perto tá Quando chegar mais perto Eu ativo o helicóptero Pra ele fazer a festa E galera Quero colocar esse naviozão mano Ó o tamanhão dele Vai daqui até lá Ô louco Vai daqui até os inimigos né Então vamos ativar ó Sete mil e quinhentos de dinheiro Aí já consigo Pronto Comprei Ah galera Isso aqui é tipo Uma base gigantona ó Que eu posso vir aqui E colocar alguns soldados né Vou colocar esse daqui Beleza Três mil e setecentos e cinquenta É não tenho esse dinheiro não É muito caro Ô não deixa nada passar aí não galera Vai Deixa nada passar aí Porque logo logo Vou conseguir fazer mais algumas melhorias Ativa o helicóptero Bora 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 Olha o tanto de avião Que tem ali galera Tá absurdo isso daqui Tá cheio de avião Tá cheio de navio E vai conseguir passar E vai conseguir passar Não deixa Não deixa Olha lá Teve um que passou Só um passou galera Nossa mano Eu não posso deixar ele ficar passando não galera Minha missão nesse vídeo aqui É não deixar ninguém passar Se não me engano Eu já deixei três passar né Eu não vou deixar mais ninguém passar Agora é sério É que os inimigos vão ficando cada vez mais fortes né Eu não posso deixar isso acontecer galera Deixa ele ficar passando aí não tá Ó Ativei o helicóptero E eu nem vi ele em ação Ah tá bom né Aqui vou colocar esse cara aqui ó Três mil e setecentos e cinquenta Não é um cara É uma arma galera É uma super metralhadora gigante Já era Pode botar avião que for aí galera Ó o tiro ó O tiro é lento Só que causa muito dano né Então vamos derrubar logo aí Esses navios Ó o tanto de avião Não cadê o helicóptero Ó o helicóptero Pelo amor de Deus Dá uma ajuda aqui Ó Vou poder usar ele já já Então vamos usar E dessa vez Eu quero ver ele em ação Beleza Eu acho que o helicóptero galera É por round Quando a gente derrota todos os inimigos Ele volta pra cá Vamos ver ele em ação ó Tá saindo lá Vem helicóptero Vem helicóptero Ataca eles Aê Vamos ver o que ele faz galera Olha lá ó Vamos ver o que ele faz Ele vem e solta uma bomba gigante Destrói todos E vai embora Então o helicóptero É pra salvar Nas medidas extremas É tipo É pra tomar medida extrema É o helicóptero Entendeu Então quando a coisa estiver feia É só chamar o helicóptero Que ele vai dar conta galera Nossa que incrível Agora galera Falta melhorar esse aqui ó Esse aqui eu não melhorei ainda E deve ser muito bom Ele melhorado Realmente é muito bom E eu fiquei preso nele Eu fiquei preso galera Como é que eu saio daqui agora? Eu acho que não tem como sair daqui né Só se eu teleportar ó Teleportei e pronto É teleportei aqui pra minha base Consegui me soltar É isso E agora O preço melhor é esse mano aqui ó 7.500 né Ei meu filho Você tá caro? Ó os inimigos não param De aumentar o volume deles ó Cada vez mais avião Mais navios E cada vez tropas mais fortes galera Eu não posso deixar eles passarem ali De jeito nenhum Cadê o helicóptero? Eu acho que eu vou ter que ativar ele Qualquer coisa hein Se eu ver o que os inimigos vão passar Eu vou ter que ativar o helicóptero Ah vai conseguir É vão conseguir destruir tudo galera Não vai deixar passar nada Aí ó realmente estão dando conta Não tá deixando passar nada Eu tenho que me preocupar Se começar a vir inimigo diferente né galera Aí vou ter que me preocupar bastante Tá na hora de fazer uma coisa galera Eu quero colocar as minhas defesas Todas no máximo né E não deixar mais nenhum inimigo passar Já deixei muitos passar Ó aqui tem como comprar moedas Mas eu não quero moedas Eu quero isso daqui ó O dobro Eu quero farmar o dobro Beleza? Se eu tivesse comprado esse dobro Logo quando eu entrei no jogo Nenhum inimigo teria conseguido passar né galera Então agora tá ativo aqui E ninguém passa Tá bom? Ninguém passa Ó esse aqui que é o da frente Que começa a arrancar a vida dos inimigos Já melhorei ele pro máximo Pronto Que é o level 3 né O máximo E agora ele vai fazer a festa aqui ó Vai derrubar avião Muito forte galera Esse aqui level máximo Ele é muito forte Não deixa nada passar ó Só dando um tiro Derrubando Vocês viram agora? Começou vindo um avião mais forte ó Eita Esse navio aí é mais forte galera Eles são diferentão hein Então vamos ativar o helicóptero aqui Porque vai dar ruim Eles vão conseguir passar Vai ativa rápido O pior é isso galera Que demora pra ativar ele né Eu tenho que ativar antes Quando eu ver Que já vem inimigos mais fortes Eu já tenho que ativar antes Ó vou melhorar esse aqui Pronto Melhorei Ae Depois vou ativar galera Bazuca Na verdade já é bazuca Eles já são bazuca né Nossa Eles destruíram tudo São muito forte O time bazuca ó Os dois aí ó Se ajudando E depois vou melhorar eles De novo Com certeza vai ficar Num level Absurdo demais E agora galerinha O helicóptero Ah já entendi Não foi o bazuca não Que destruiu tudo não Foi o helicóptero Que soltou uma bomba E evaporou os inimigos Esse helicóptero Esse helicóptero é muito bom Tá me salvando demais galera E agora vamos lá ó Fazer algumas construções aqui né Pra aumentar até meus ganhos aí tá Ó Armory O que que vai ser isso aqui galera 8500 esse botão Que botão caro Com certeza Eu acho que vai ser uma outra máquina dessa né Eu acho que vai ser Vamos ver se vai ser isso mesmo Não Eu coloquei tipo uma base aqui Que custou 8500 Que negócio caro E agora uma porta E aqui dentro Vamos colocar o que aqui Pra valer esse preço todo galera Não tem que ter algo muito bom aqui Com certeza Míssel Pera aí pera aí Então temos aqui míssel E aqui vai ser o que galera Pra lançar o míssel Eu acho que vai ser isso né Ó Tô colocando tudo aqui ó Torpedo Bora bora Vamos colocar tudo Tá de brincadeira Comigo que isso é enfeite Eu gastei todo esse dinheiro Pra colocar enfeite E agora Olha os aviãozão Que tá vindo Ô louco Os inimigos tão ficando Cada vez mais fortes galera Eu gastei dinheiro com bobeira Ah não 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 Deus me livre Vamos lá Ativa logo aqui o helicóptero Rapidão Rapidão Que ele vai salvar a gente galera Toda vez eu vou ter que ficar ativando o helicóptero Senão vai dar ruim ó Tá tudo conseguindo passar aí eu acho hein Ou não Tão dando conta Eu acho que tão dando conta Mesmo assim ativa o helicóptero ó E leva todos né Ó lá Leva tudo Não fica um Não sobra um galera É hit kill né E agora Vou colocar esses aqui no máximo né 17.500 Próximo pagamento Em 5 4 3 Bora comprar esse dinheiro 2 1 0 Quanto dinheiro eu pego por vez 3.000 É 3.000 de dinheiro por vez galera Nossa Ó a metralhadora deles Nada passa aqui galera Não adianta Agora nada passa aqui Depois que eu peguei o dobro aí da Game Pass Agora eu tô deixando tudo no máximo hein Ali em cima tá no máximo Esse aqui eu vou deixar no máximo Olha o tanto de inimigo que tá passando aqui Eu preciso deixar esse aqui no máximo logo galera Bora Bora Vai próximo pagamento Eu já deixo esse aqui no máximo Eu não vou deixar nada passar aqui Bora Aí Consegui melhorar Nossa galera Agora é tipo morteiro É o morteiro Dá um tirão Sai derrubando tudo Eita tem inimigo passando galera Ah não mano Teve dois que passou Foi dois ou foi três que conseguiu passar E eu falei galera E eu falei pra vocês que nada ia passar aqui Eu comprei a Game Pass e falei que nada ia passar E mesmo assim Passou Porque eu fui teimoso Tentei fazer com que eles ali conseguissem defender E não defenderam Então eu precisei do helicóptero E não tinha ativado ele Agora dessa vez eu vou ativar o helicóptero galera Que os inimigos tão vindo com tudo E tá vindo os inimigos aí Diferentões hein Vamos ver como é que é Olha lá ó Tá vindo os inimigos diferentão Mas parece Que o helicóptero Só pega os inimigos ali dentro Ou pega aqui também Ah pegou também ó Sobrou só dois inimigos Ah então o helicóptero é muito bom galera Eu achava que o alcance dele Era esse aqui ó Isso aí era alcance Mas não é porque eu cliquei lá naquela tropa lá Que eu deixei no máximo né Que é do morteiro Olha lá deixei no máximo E ficou mostrando o alcance dela Beleza Vamos comprar mais coisas aqui galera Isso aqui eu tô achando que vai ser enfeite Eu tô com medo Isso aí eu acho que vai ser enfeite Porque quando é soldado O botão é verde Entendeu? Então não tem como gastar à toa Eu gastei à toa ali porque eu esqueci disso Que soldados e tropas Tudo galera é botão verde O que vai ajudar a gente a defender É botão verde E o azul aqui É de Robux né Ei vou colocar isso aqui de Robux Esse helicóptero aqui ó Agora a defesa fica no máximo E agora nada passa mesmo realmente Tá galera? Agora Agora é pra valer Pronto Comprei Cadê? Tá onde? Tá ali ó Ali em cima tá o helicóptero Então tudo que encosta aqui Ele vai pegar né Vai ser isso Ele tá parado Não tem nenhum botão pra ativar ele Então com certeza vai ser isso Tudo que chegar perto Ele vai atacar Beleza? Então é isso né galerinha Agora vamos fazer mais melhorias aqui Todos esses aqui estão no máximo Já? Já né? Já Até ali já deixei no máximo É desse lado aqui Todos estão no máximo Agora eu só preciso melhorar galera Desse lado de cá tá? Aqui também já coloquei tudo Helicóptero aí ó Tudo já Então só falta melhorar as coisas Que estão aqui mesmo É agora sim eu posso gastar Sem dó galera Sem medo Posso gastar aqui ó Sem dó e sem medo né De estar gastando dinheiro A toa Beleza? Vamos ver se eu acho Algum botão verde aqui Pra colocar mais alguma tropa Será que não vai ter? Ó Tô comprando É só botão vermelho Botão vermelho É só enfeite Agora sim Nossa mano Vamos colocar isso aqui primeiro? Não? Dá pra colocar o máximo? Aí eu coloquei o máximo ó Ó os caras aqui mano Com a super metralhadora Nossa Derrubando os aviões tudo ó Derrubando os navios O dano é absurdo galera É muito forte isso aqui mano Realmente muito forte Agora vamos colocar isso aqui ó Outro helicóptero Vamos colocar agora Black Hawk o nome dele Não vai deixar nada passar galera Tô falando sério Agora é pra valer Nada vai passar aqui Tá aí ó O helicóptero Galera esse helicóptero É igual aquele outro lá né Então nada vai passar aqui na frente Nem lá ó Lá ele defende lá Esse aqui defende aqui E eu comprei também Outro de Robux Que foi esse daqui galera ó Esse daqui É outro de Robux Paguei 400 nele né E tô comprando vários botões ó Vou colocar até um balão aqui ó Ó o balãozão gigante aí Mas é enfeite tá galera É enfeite Ó eu coloquei mais alguns soldados aí ó Que foi com algumas moedas né Aquele ali da torre Esse aqui ó da metralhadora Coloquei vários aí ó E agora a defesa tá muito boa Os inimigos até tenta passar aqui ó Tá vindo muitos e muitos navios Sério galera é muitos navios Até um dirigível veio Cês viram ali Caiu agora o dirigível né Então tá começando a vir inimigos diferentes aí ainda galera Os inimigos não param de vir diferente Sério Quando eu acho que já veio o máximo de inimigos E tipo Inimigos diferentes Já vieram todos Do nada começa a vir um inimigo novo né Então eu preciso estar sempre me fortalecendo Belezinha Vamos lá vamos lá Vou comprar esses botões aqui Tô com bastante dinheiro galera Tô ganhando bastante dinheiro a cada 10 segundos aí Tô ficando rico É Que bom que eu tô ficando rico Porque os botões caros ó 2 mil moedas 2 mil moedas cada botão Ó 2.140 E vai aumentando tá galera Ó 2.180 Ó 2.230 Vai aumentando bastante Vamos comprar logo todos os botões Pra zerar esse jogo Quero colocar a defesa no máximo Então eu quero saber galera Se eu já coloquei todos os soldados Beleza Então pra isso eu tenho que sair comprando todos esses botões Compra, compra Aí compra esse também Já foi todos ou não? Eu acho que já foi hein Ah aqui fora tem mais botão Ah ali pra frente com certeza vai ter Aí ó Tem mais soldados ainda galera Eu não coloquei todos É muita coisa que tem nesse jogo mano Que jogo completão galera Tem muita coisa É os inimigos coitado ó Não consegue passar Mandaram aí 4 dirigíveis 4 Ô louco Eles são mais resistentes né galera Esses dirigíveis Só que minha defesa tá muito forte Principalmente depois que coloquei soldados aí de Robux Né Tropas de Robux Ó como é que tá aqui galera Minha base ó Ó minha base aí ó Tá lindona Uma defesa bacana Esse naviozão meu aqui ó Tá uma defesa muito linda E ainda falta bastante coisa Pra deixar esse jogo no máximo Galera Aparece mais um botão ali de Robux Né Que é de lança chamas Eu coloquei mais soldados aqui Eu coloquei mais um monte de soldados aqui Nesse navio gigante galera Sério É muitos botões que tem nesse jogo Eu tô achando que esse aqui é o último Ó comprei pronto Será que é o último? Ainda não é o último Quando for o último É isso Eu vou apertar o sinal de interrogação E essas setas aqui ó Que tá apontando ó Vai sumir né Porque não vai ter mais botão pra comprar Vou comprar esse pronto Compra compra Eu tô achando que esses aqui Vão ser os últimos botões tá Porque a gente já construiu até o final Aqui do navio ó Já construiu até o final Então tô achando que esses aqui Vai ser os últimos Aí eu comprei Vou apertar aqui agora ó Ah tem mais botão lá embaixo então Beleza É tem mais um botão aqui Comprei Aí Vou apertar de novo aqui ó Aí Tycoon completo Ó Quando apertar ali aparece Tycoon completo Tá vendo quando aperta a interrogação Aparece os botões ó Olha lá Tycoon complete Então eu zerei o jogo Coloquei tudo no máximo Nossa Que navio bonitão que ficou ó Navio bonitão Bonitão Só teve dois botões que eu não comprei Que foi esse de Robux Capitão América E esse aqui Do lança chamas E agora eu preciso colocar Tudo no máximo aqui galera Ó vamos No máximo Aí tá no máximo esse? Já tá já né É já tá no máximo Agora subindo aqui em cima Eu vou colocar esse aqui também no máximo Que eu não coloquei no máximo Clica de novo Aí máximo É isso galerinha Então desse lado de cá Tá tudo no máximo E pra cá esse aqui Tá no máximo não É vou colocar ele agora Aí máximo É isso Aquele ali de cima também Vou deixar no máximo Então é isso né galera Eu vou deixando tudo no máximo Vamos ver se os inimigos Ficaram mais fortes Aí ó Tá vendo avião diferente galera Esse aviãozinho aí Que tem uma cabine azul Olha lá Tá vendo a cabine azul É diferente hein Eu não tinha visto Esse tipo de avião antes ó Eu deixei todas as tropas Aqui no máximo Nesse navio Olha como ficou bonito Mais preenchido Tá vendo Já deixei todos no máximo E desse lado aqui também Tá tudo no máximo né galera Ah só falta isso aqui ó O canhãozão Eu nem sabia que tinha como deixar no máximo Olha o tamanho disso Ô louco Eu nem sabia que tinha como deixar assim né galera Que sensacional E esse aqui ó Pode ver que tá no máximo também né Esse canhãozão Então é isso galera Tá tudo no máximo ó Inimigos não param de vir um monte né Sempre vindo um monte de inimigo Mas eles não conseguem passar Todos eles são derrotados Bem aqui na frente do meu navio ó Todos eles são derrotados aqui E não conseguem chegar lá perto da entrada Mas não galera Então é isso Minha missão foi concluída Eu consegui formar uma defesa infalível Ninguém consegue passar Nenhum inimigo consegue passar Cês viram que no começo do vídeo Um ou outro passava né Então Agora ninguém passa E eu consegui Galera Bater o meu objetivo Consegui Vencer esse jogo É nóis Tamo junto Muito obrigado Cada um que assistiu até aqui Deixa o like Se inscreve no canal É nóis E até a próxima Falou Tchau Tchau Tchau